Atenção, abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial da Presidenta Dilma Rousseff. Queridas brasileiras, queridos brasileiros, nada melhor para uma mãe ou para um pai de família, quando numa noite de Natal pode dizer a seus filhos, apesar das dificuldades, graças a Deus, este foi um ano bom e com certeza o próximo será ainda melhor. A maioria dos brasileiros vai poder dizer isso nesta virada de ano e, como presidenta, me sinto feliz de compartilhar este sentimento. Igual a cada um de vocês, ainda estou longe de me sentir satisfeita, mas tenho cada vez mais convicção de que podemos e vamos avançar muito mais. Muitos anos atrás, boa parte do mundo progredia e o Brasil ficava parado, marcando passo. Agora, ao contrário, boa parte do mundo estagnou e o Brasil acelera. Queremos muito que os países desenvolvidos sejam capazes de enfrentar suas crises e que o mundo melhore. Mas vamos enfrentar todos os desafios para que uma possível piora no cenário mundial não nos traga maiores problemas. Ficou longe no tempo aquela fase que foi chamada de década perdida. Estamos entrando, sim, em um período de décadas de avanço e não queremos ter um só momento perdido. Essa mudança não se deu por acaso e não vai ser nenhum acaso que vai nos tirar desse caminho. Com planejamento e políticas acertadas, estamos conseguindo proteger a nossa economia, os nossos setores produtivos e, sobretudo, o emprego dos brasileiros. Estamos transformando um momento de crise em um momento de oportunidade e entrando em uma nova era, uma era de prosperidade. No ano em que quase todos os países do mundo perderam emprego, nós criamos mais de 2 milhões de novos postos de trabalho. No ano em que grandes potências mundiais estão tendo crescimento negativo ou igual a zero, nós vamos ter um bom crescimento. Porque ele está acompanhado de inflação baixa, de juros descendentes, aumento do emprego, distribuição de renda e diminuição de desigualdade. 2011 foi um ano de grande prova e 2012 será mais um marco de consolidação do modelo brasileiro. Abriremos um ano com forte aumento do salário mínimo, com redução de impostos, com retomada do crédito, com aumento de investimento e mantendo a estabilidade fiscal. Ou seja, estamos fazendo a nossa parte e temos certeza de que, no próximo ano, também as empresas ampliarão seus investimentos. E os trabalhadores terão garantido, assim, seu emprego e aumentarão seu consumo. Por isso, fizemos o programa Brasil Maior, que protege os empregos dos brasileiros no setor industrial, pois incentiva a agregação de valor e a inovação aqui no Brasil. Minhas amigas e meus amigos, 2012 começará com menos tributos para as mais de 5 milhões de pequenas empresas que estão no Simples e para os microempreendedores individuais, que são os maiores geradores de emprego no nosso país. Estes empreendedores também vão ter crédito mais fácil e mais barato. Para eles, as taxas de juros do microcrédito vão despencar de 60% para 8% ao ano e as taxas de abertura de crédito vão cair de 3% para 1%. Todos os brasileiros vão ter mais facilidades para comprar a casa própria. Até 2014, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil vão investir mais de 125 bilhões de reais no Minha Casa Minha Vida. Somente este ano já contratamos 341 mil novas moradias. Entregamos 400 mil moradias e outras 500 mil estão em obras. Serão milhões e milhões de famílias pobres e de classe média, realizando o sonho da casa própria. Quem quiser construir sua casa vai também sentir o alívio no bolso, porque renovamos a redução do IPI sobre materiais de construção. Tudo isso, além de significar mais casa própria e melhor moradia, vai significar também mais emprego para o brasileiro, pois, com essas medidas, o setor da construção civil, que é um dos que mais geram empregos no país, vai continuar a forte expansão que teve nos últimos anos. Outras medidas de redução de impostos vão continuar beneficiando os brasileiros. O governo acaba de reduzir para zero o pisco-fins sobre massas, farinha e pão. Reduzimos também o IPI sobre geladeiras, fogões e máquinas de lavar para baratear o custo destes produtos. Também renovamos a redução de tributos de caminhões, utilitários e máquinas agrícolas para apoiar a nossa agricultura. Com menos impostos e mais crédito, a economia brasileira vai crescer mais. Você poderá continuar produzindo com tranquilidade, consumindo com responsabilidade e poupando com inteligência. Você vai poder equilibrar, sem medo e sem susto, sua economia doméstica, da mesma maneira que o Brasil vem fazendo com a grande economia. Minhas amigas e meus amigos, mais emprego, mais progresso, mais desenvolvimento e melhor infraestrutura continuarão sendo trazidos pelas obras do PAC, que em 2012 ganharão ainda mais ímpeto em todo o território nacional. Porém, uma coisa em especial aumenta a minha alegria. É o fato de que, além de garantir a estabilidade econômica, o governo vai poder ampliar nossas políticas de apoio aos mais necessitados. Por exemplo, o programa Brasil Sem Miséria, que já produziu grandes resultados, vai se consolidar plenamente em 2012. Para que vocês tenham uma ideia, cumprimos uma das metas mais importantes do plano. Localizamos, com a busca ativa, 407 mil famílias extremamente pobres que não vinham sendo beneficiadas. 325 mil delas já estão recebendo o Bolsa Família e, brevemente, todas as outras serão incluídas. Incluímos, também, mais de 1 milhão e 300 mil crianças e adolescentes do programa. Até o final do nosso governo, vamos fazer o maior esforço para retirar da miséria os 16 milhões de brasileiros que ainda vivem na pobreza absoluta. Também vamos poder consolidar programas que o governo federal criou recentemente. Já liberamos recursos para a construção de 1.500 creches e pré-escolas. E estamos na fase final de seleção de mais 1.500 novas creches para 2012. Na saúde, o Melhor em Casa vai continuar levando assistência médica de qualidade na própria casa de milhões de brasileiros. O SOS Emergência vai continuar melhorando o atendimento nos principais prontos-socorros do país. Com investimentos de 4 bilhões de reais, estamos implantando o programa Crack É Possível Vencer, que vai dar assistência médica, social e pedagógica aos dependentes de droga e suas famílias. E vai também combater de forma vigorosa o narcotráfico e suas máfias. Por meio do programa Viver Sem Limites, daremos um forte apoio aos 45 milhões de brasileiros que sofrem com alguma deficiência física ou psicológica. Na educação, o Pronatec vai continuar matriculando alunos em cursos técnicos em todo o país. Até 2014, vamos preencher 8 milhões de vagas. Estes são apenas alguns dos programas que o Brasil terá força, coragem e talento de levar adiante. Teremos força também para continuar a luta incessante contra a corrupção e qualquer tipo de desvio ou mal feito. Tudo isso vai continuar garantindo que o Brasil seja um dos poucos países do mundo que consegue, ao mesmo tempo, crescer com estabilidade, distribuir renda, diminuir a desigualdade, aperfeiçoar a democracia e fortalecer suas instituições. Juntos, nós brasileiros, vamos continuar melhorando econômica, social e politicamente e reforçando nossos valores morais e éticos. Vamos continuar transformando o presente e construindo um belo futuro para nossos filhos e netos. Desejo do fundo do meu coração um feliz Natal e um próspero ano novo para todos vocês. Boa noite. Brasil, país rico é país sem pobreza.